Oi meus amores, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisa de preços de diversas lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de estantes nas Casas Bahia. Eu espero que vocês gostem, se gostar deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir os produtos. Eu vou começar por essa estante Home EDN Tetris para TV de até 50 polegadas, ela está custando à vista 570,57 centavos em uma vez de um cartão ou boleto. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos conferir os próximos produtos. E aí 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 E se você assim como eu Gosta de estar sempre conferindo ofertas Inscreva-se no meu canal Ativa o sininho para receber as notificações Que aqui eu estou sempre compartilhando Pesquisa de preços e variedades Muito obrigada pela sua ajuda Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E é isso, meus amores, que eu pude trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.